Mano, não é possível, hoje eu realizo esse sonho Mercado Livre iPhone E aí rapaziada, beleza? Eu sou o Renan Fiorini e isso aqui é mais um vídeo do canal E hoje o vídeo vai ser uma realização de um sonho porque eu sou muito ligado nessa questão de eletrônico Eu gosto muito de trocar celular, de trocar computador essas coisas, eu sou bem ligado nisso E hoje eu vou trocar meu celular, meu Galaxy S8 Pra quem não sabe eu tenho esse celular aqui que é um Galaxy S8, um celular que eu gosto muito Ele é Android, todo mundo sabe que ele é Android Vou deixar ele até no cantinho aqui Mas hoje eu vou comprar um iPhone pela internet Eu não vou comprar um iPhone dos mais novos, o iPhone X O iPhone XS, XS Max, uns negócios assim Eu não tenho condição ainda de comprar um celular desse Mas um dia, se Deus quiser, eu vou ter Eu vou procurar por um iPhone 7 Plus Porque ele tem as duas câmeras, que é aquele modo retrato que tira, sabe, quando desfoca fundo Eu gosto muito desse efeito, que o meu celular não tem Meu celular só é uma câmera só Por mais que o iPhone 7 Plus e o Galaxy S8 Esse que eu tenho aqui, seja mais ou menos na mesma época de lançamento O iPhone eu acho que vai ter uma qualidade um pouquinho melhor no Instagram, por que eu estou trocando meu celular? O meu celular não está dando uma qualidade tão boa assim para o Instagram, ainda mais para a câmera frontal Aquela câmera que você faz a selfie, tá ligado? E eu sou muito enjoado nisso, rapaziada Eu sou muito enjoado na qualidade do Instagram Eu sou muito enjoado na qualidade dos vídeos Vocês sabem que eu acho que a minha qualidade dos vídeos eu acho que está boa na questão de imagem Eu acho que a imagem que você está vendo aí Eu não sou tão bonita assim Mas eu acho que a qualidade da câmera é uma qualidade bem legal E isso eu prezo muito, por que, mano Se é uma coisa que a gente mostra em vídeo O vídeo tem que estar legal, o vídeo tem que estar bom Então um dos motivos que eu estou trocando meu celular para melhorar a qualidade do Instagram, rapaziada E outra iPhone, eu já tive um Eu gosto muito da Android Mas vamos trocar A gente tem que sempre abrir a mente para trocar para coisas novas Para coisas diferentes Então não critiquem os Android Não critiquem os iPhone Eu gosto muito da Android Mas vamos comprar um iPhone para ver se a qualidade realmente vai melhorar Eu vejo o Instagram do pessoal aqui Do Léo, do Renato, do Boquinha Eu vejo que a qualidade deles são muito boas E a minha acaba não sendo tão legal assim Então, mano Vamos comprar esse celular comigo Vamos escolher Eu vou entrar no Mercado Livre aqui E escolhi comprar na internet Infelizmente eu não vou ter esse celular aqui hoje, mano Mas eu estou muito feliz por poder comprar Eu vou comprar no boleto Porque eu acabei juntando um dinheiro Não do YouTube Mas no meu outro trabalho fora do YouTube Eu acabei juntando para trocar de celular Minha intenção não era comprar um iPhone 7 Plus Mas foi o que deu Não vou reclamar por isso Estou muito contente pelas coisas que eu tenho Então, rapaziada Vamos lá acompanhar comigo essa compra Eu vou até colocar aqui a minha câmera na mesa E vamos lá, rapaziada Acompanhe comigo Para comprar esse celular monstro Mano, eu gosto muito de comprar coisa nova A gente trabalha para isso A gente trabalha para comprar coisas boas Para viver bem Mano, graças a Deus Eu não posso reclamar de nada Tudo que eu tenho Eu agradeço a Deus E espero que você agradeça também As coisas que você tem Porque, rapaziada Saúde mesmo Saúde é o que importa Então se você tem saúde Agradeça a Deus Vamos lá Vamos lá comprar esse celular agora Bom, então a gente está aqui na página do Mercado Livre Vamos abrir algumas coisas aqui Eu, na verdade Na verdade, mano Queria um iPhone X Vamos ver quanto ele custa mais ou menos Olha, ele custa na faixa de 4.600 reais 4.000 Tem um iPhone aqui Que é aquele de mostruário Que é mais barato O pessoal está vendendo também 3 e pouquinho Só que, mano, realmente eu acho um celular muito caro Meu Deus do céu Que isso? Só que, rapaziada Eu realmente acho um celular muito caro Para gastar É um preço de uma moto É um preço de um, sei lá Até de um carro mais barato Mais simples O iPhone X é um celular muito legal Tem até outros aqui De outra faixa de preço Que é de 256 GB Por 5.000 e poucos reais Mano, é muito dinheiro Muito dinheiro mesmo Vamos ver aqui um iPhone XS Que é um dos mais novos Acho que é um lançamento, né Do tamanho menor Eu não entendo muito Eu não estou muito pesquisando isso ultimamente Porque está muito corrido a minha vida Até porque eu tenho meu trabalho Fora do YouTube Rapaziada O iPhone XS De 256 GB 7.700 Ai, meu Deus do céu Chega dói meu coração, mano Nossa, cara demais Aqui de 8.000 6.000 e pouco Acho que se você pesquisar bem Você acha um pouquinho mais barato Não critico quem compra, mano Se você tem dinheiro e quer comprar Compre, mano É... Você trabalha para isso também Mas hoje eu não consigo comprar um desse, mano Um dia, se Deus quiser Vou conseguir comprar Acho que esse aqui é de 2.600 reais Acho que até um produto que deve ser um fake Não deve ser, mano Que... iPhone XS Você nem conta por 2.600 Então tem que tomar cuidado com isso iPhone XS Vamos ver o XS Max Igual da galera aqui Igual do Renato Igual do coisa Eu acho que não sei se vocês conseguiram parceria Quando eles compraram o deles Não sei Mano 8.000 7.000 e pouco 6.000 e pouco Se você pesquisar bem Você vai achar mais barato que isso Ai, que facada, velho Eu não tenho coragem, mano Pelo menos agora eu não tenho coragem Vamos ver Vamos ver aquele história que eu dei para meu irmão iPhone 5S, mano iPhone 5S Se você não pesquisa preço Hoje é o dia de você ver os preços do celular O iPhone 5S dos antigos Igual eu dei para minha irmã Que é muito bom também Muito bom Vale lembrar isso É... 500 e poucos reais Tem até de 1.900 Meu Deus do céu Cara, 900 e poucos reais Mas acho que o preço é mais ou menos Varia esse de 500 a 700 reais Se for mais que isso Acho que não vale Vamos ver o Samsung agora Galaxy S8 Que é o meu, mano Já tem o S9 e o S10 já Já tem um monte Galaxy S8 Plus 3.800 Mas o meu é esse daqui, ó De 64 GB 1.999 Então é o celular mais barato É o celular que cabe no meu bolso Não só de tamanho Mas como de preço, né E rapaziada Vamos para o que interessa agora iPhone 7 iPhone 7 Não, Galaxy S7 não iPhone iPhone Ai caramba 7 iPhone 7 Vamos ver quanto que tá Ó, já tá um pouquinho melhor Se eu vender isso aqui Eu vou vender esse meu celular aqui Quando chegar o outro Porque eu não posso ficar sem Então eu tenho um dinheirinho guardado Eu vou comprar isso aqui no boleto Vou comprar o iPhone 7 Acho que o 7 Plus Porque eu tenho as duas câmeras E quando eu chegar Eu vou vender esse celular aqui Porque até é um dinheiro Que eu tenho parado, né Não vou ficar com o celular parado Ou vou dar pra minha mãe Não sei Minha mãe tem um desse também Mas vamos lá ver iPhone 7 preto, mano Preto é mais massa Eu não quero outra cor O dourado eu acho bonito e tudo mais Mas eu quero preto mais baixo Igual esse que eu tenho aqui O Galaxy Samsung S8 Eu prefiro preto 2.600 Então já é um Já é um orçamento Que cabe no meu bolso Se eu vender o meu celular Depois por mil e pouco Então eu vou inteirar um pouquinho a mais Eu vou conseguir pegar um 7 desse Então não é um negócio tão desorbitante assim Ó, o iPhone 7 Plus 3.700 Já é uma quantidade Tipo, um pouquinho mais caro, mano Mas vamos lá Vamos com calma iPhone 7 de 128 2.600 e pouco Só que na verdade, mano Eu quero iPhone 7 Plus Que é aquele que tem duas câmeras Não precisa ser de muita memória Porque eu não quero tão caro assim Ó, pronto, mano Vamos ver iPhone 7 Plus 128 GB de vitrine 2.700 Eu acho que é um preço Que eu consigo pagar É um preço que eu já tava lá esperando Vamos lá, mano iPhone 7 Plus é esse aqui Esse aqui, porque tá de frete grátis Tá tudo certinho Foi vendido bastante já Então eu vou fazer o seguinte, rapaziada Eu vou ver certinho aqui A questão do pagamento Que eu acho que vou fazer no boleto Eu não vou gravar Porque nesse caso apareceu Um dado meu aqui Eu não quero que vaza um dado meu Um cartão, um negocinho Porque eu tenho cadastro no MercadoMini Faz tempo E é isso Já eu volto com o iPhone comprado Demorou? Bom, gente Eu olhei certinho o anúncio do cara Só que antes de confirmar a compra Antes de falar assim Não, o iPhone é meu mesmo Eu vou conversar com o Léo Com o pessoal que tá aqui em casa Todo mundo tem iPhone aqui, mano E rapaziada Se não falar todos Porque o Miguel tem O Léo tem O Thiago tem O Boquinha tem O Roma tem O Renato tem Todo mundo tem Então eu vou pegar uma opinião Do pessoal aqui de casa Nego Pode entrar? Pode Oi Eu tô gravando já Tô gravando já Tô gravando já E ó, o que você tá mexendo aí? Um celular? Que celular que é? Não Não sei o que é o seu Que modelo Eu quero modelo Eu quero dados Os fatos Não é Android, irmão Não é Android, não É iPhone, tá? iPhone X S, Max 200 e não sei quantas gigas Esse 268 Nega, é o seguinte Eu me rendi É o iPhone Tá que vim! Me rendi o iPhone, mano Tá, não Agora bate Não, não é Você dominou Não, dominou Bate de novo Ó, não é Não é Não é o que o seu Não é o iPhone Você vai perceber que o seu Instagram Não vai mais travar Mano, essa é a Eu acabei de explicar pro pessoal aqui, mano Não falei pra vocês, mano Não falei pra vocês Eu tô trocando o celular pra poder fazer uns stories melhor Porque, mano, eu sou chato Fala aí, Léo Que você não sou chato Você é chato Questão de qualidade e tudo Eu quando tinha Android Eu não percebia isso Aí uma vez o Renan falou Ah, o Android tá travando Aí eu comecei a reparar bem E tava vendo Aí eu quis comprar um iPhone, tá ligado? Tá, ó, vou falar pra você Eu não vou conseguir comprar agora um iPhone XS Max 250 e poucos giga iPhone Apple É, é, mas... Mas, ó, eu consigo comprar um iPhone 7 Eu tava até vendo ali Eu quero o 7 Plus Igual do Boquinha Que tem, tipo, duas câmeras, sabe? Sei, sei Aquele que tem o foco Isso É essa foto que eu quero Nervosa, nervosa Eu sei É, é um celular bom, né? Fala, você que mexeu com o celular Você manja Mano, claro que é Eu tinha um iPhone, lembra? Ah, é verdade Eu queria que você acabou por cair na piscina Eu acabei caindo na piscina? É, você caiu Porque você tava tentando me ajudar É, eu tava te ajudando, na verdade É, e aquele iPhone eu perdi E é um iPhone muito bom, mano iPhone 7 Plus É bom, né? É um dos melhores Posso comprar? Posso comprar? Posso comprar? Aham, já tá certinho pra comprar Só falta finalizar a compra lá E pagar o boleto Então compra, mano É muito bom É bom? Por conta, tá barato? Tipo, tá no preço bom? Ah, eu tava por 2.700 e poucos, se não me engano É bom? De 128 GB, se não me engano Nossa, bom, bom Bom, né? Que cor que é? Preto, eu quero preto Não, não, que vermelho Não tem que vermelho, não tem que vermelho Na verdade, se eu fosse pegar um desse aqui, ó Esse aqui é o iPhone XS, né? Esse aqui é o branco Que cor que ele tem? Eu queria pegar um preto, sei lá Você tem preto, né? Tem, tem preto também Mas tá bom Você me recomenda, né? Recomendo Todo mundo tem aqui Todo mundo tem aqui o Miguel Não precisa também falar tanto assim, né? Meu, eu gosto de usar o Android Porque ele trava Não, mas não são todos, mano É só alguns Do S10 pra baixo, todos tragam Não, tá brincando, tá brincando Ó, todo mundo tem iPhone aqui, ó O Miguel, o Thiago, o Roma, o Renato Você Quem mais? Só você que não Só eu que não, né? Verdade, só eu que não Até o pai do rei tem Verdade, até o Léo O Elton, eu sou o Elton Então é isso, rapaziada Tá decidido, eu conversei com o Léo O Léo entende, ele tem um Então vou lá pra finalizar a compra Bom, como o Léo disse, rapaziada Ele recomendou muito o iPhone Todo mundo aqui tem, menos eu Não é que seja mais ter um iPhone Não é que seja menos ter um Android Não tem nada a ver com isso É questão de praticidade, rapaziada O iPhone tem uma praticidade maior Pra fazer os Stories Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer Se você não me segue no Insta, mano Me segue, eu sempre deixo aqui no primeiro comentário E em algum link na descrição aqui Então, mano, me segue lá no Insta Que eu sou bem enjoado A questão de qualidade Então eu acho que vai mudar Vai aumentar a qualidade Quando chegar meu iPhone Mas vamos lá, agora eu vou fechar a compra E vou vir com a compra pronta Bom, rapaziada Agora fechamos a compra Acabamos de comprar 2.700 reais Acho que é um valor acessível Até porque eu vou vender o meu celular antigo Então não é um dinheiro que vai ser Nossa, 2.800 reais assim do nada Não, eu guardei o dinheiro Guardei sim Vou vender o meu Vou repor o dinheiro Mas, mano Compramos o iPhone Estou muito feliz Vou só pagar o boleto agora Vou pagar pelo aplicativo de celular Que é muito fácil Todo mundo tem hoje em dia Só pra vocês verem que não é fake Eu não comprei isso que é fake Vou mostrar pra vocês minha conta Que minha conta é antiga no Mercado Livre Ó, minha conta aqui É Edson Renan Que meu nível é lendário Nível 6 Não é fake Ó as compras que eu fiz Ó, tá pagamento pendente aqui Porque o boleto demora a compensar Eu vou pagar hoje Na verdade vai compensar amanhã Todo mundo sabe Quem paga boleto Sabe se você não paga boleto Pergunta pro seu pai Que ele vai saber te responder isso Mas então é facinho É só pagar o boleto Que eu já vou pagar agora, agora, agora E compensar eles mandarem pra gente Rapaziada, agora é só esperar chegar Ó, pra vocês verem que essa conta não é fake Tem várias coisas que eu comprei aqui Da XT Que no caso é o protetor da bengala Para lama Teve um carregador que eu comprei pra minha mesa As aranhas do farol A bolha Aquela bolha vermelha Que vocês viram A bolha vermelha Uma grade do radiador A roda O radiador da XT Mano, eu comprei muita coisa nessa conta aqui Então não é fake É uma conta minha mesmo Agora, rapaziada É esperar chegar o iPhone Tô muito feliz com a minha nova aquisição Nossa, vou derrubar essa cadeira E pra vocês verem Eu tô com a minha cadeirinha ainda antiga Tem novidade aqui no canal Acompanha aqui Que vocês vão gostar da novidade, rapaziada Tô muito feliz com a minha nova compra Espero que você esteja feliz comigo Porque quando você compra uma coisa nova Eu não tô nem aguentando Eu tô até falando tudo muito rápido Quando você compra uma coisa nova Você fica muito feliz Porque realmente você que trabalha pra isso Você busca o trabalho Busca o sustento Não só pra comprar suas coisas básicas Que é necessidade básica Comida, alimentação, saúde Mas você compra assim Pra um caso de lazer Pra um caso de conforto Que no caso é um celular É um negocinho melhor pra sua mãe É um presente pra sua mãe Pro seu pai Então eu fico muito feliz Em poder comprar essas coisas Eu comprei o iPhone E dei pra minha irmã E lógico, eu não dou tudo em vídeo Tem coisas que eu dou em off Não preciso gravar tudo que eu dou Não vou dar um brinco pra minha mãe Não vou gravar dando um brinco pra minha mãe Mas rapaziada Espero que você esteja felizes Igual eu tô, mano Igual eu tô comprei o iPhone agora Só esperar chegar Espero que chegue logo Comprei aqui Comprei com o Sedex rápido Eu comprei com o Sedex Porque tem a versão um pouco mais demorada Eu comprei na versão rápida No... Que entregue é hoje, tá ligado? Que é que entregue hoje Mas é isso Só esperar chegar, rapaziada Tô muito feliz E rapaziada Se você não é inscrito Se inscreva aqui Que a gente tá chegando a um milhão de inscritos Tô muito feliz por isso também Então fala lá Já se inscreve E se você não gostou desse vídeo Volta Tem outros vídeos aqui no canal Que eu tenho certeza Que você vai gostar Então, rapaziada Valeu Até o próximo vídeo Que talvez seja o Chegando no iPhone Mas valeu Fui